Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é pra quem gosta de cuidar da pele Pra quem gosta de receitinha caseira E nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês Duas receitinhas super práticas Fáceas de fazer e que proporcionam ótimos resultados Que inclusive É recomendado e aprovado por dermatologistas Confesso pra vocês que eu gosto bastante De sempre estar testando Receitinha caseira pra pele, já trouxe pra vocês aqui Se não me engano duas opções A última foi a mascarazinha com tomate Vou deixar a linkada aqui pra quem ainda não conferiu E essas duas receitinhas de hoje Eu vou testar junto com vocês O resultado vai ser conferido junto com vocês E os benefícios são ótimos Principalmente pra quem tem pele oleosa E um dos ingredientes principais pra essa receitinha É a maisena A maisena já é bem famosa, bem conhecida entre nós Porque ela é muito usada Como máscara caseira capilar A gente sabe que hidrata Dá uma certa reconstrução, digamos assim Nos fios A maisena não só traz benefícios pros fios Como também para a nossa pele Quem tem pele oleosa, ela age de uma forma Deixando a pele um pouco mais seca Te remove aquela oleosidade Deixa a pele mais hidratada É um efeito instantâneo E momentâneo Proporcionando efeitos de pele de bebês Digamos assim A pele fica muito macia Com visto super natural Eu disse momentânea Porque pelo que eu pesquisei É uma receitinha que você pode colocar em prática Você vai aplicar em casa Você vai aplicar De uma a duas vezes por semana Ou da forma que você achar necessário Ou melhor pra sua pele Mas não é algo que vai dar aquele resultado Assim pra sua vida toda Não Instantaneamente ela dá o resultado Mas depois de uma semana Se você não fizer mais nada Daqui a duas semanas Ela vai voltar Se você tem pele oleosa Aquela oleosidade vai voltar Então com isso É bom a gente estar sempre fazendo Nem que seja uma vez por semana Ou duas vezes a cada 15 dias Aí fica a critério Então pra mim foi ótimo testar Porque eu vi o resultado Quer dizer Eu não vou falar do resultado Vocês vão conferir O preparo dessa máscara é super simples Você só precisa de um recipiente pequeno Uma a duas colheres de maisena E muito pouquinho de água Você vai controlando essa quantidade Até você ver que fica homogênea Sua textura vai ficar bem leitosa Homogênea E a aplicação dessa misturinha O ideal é você ter um pincelzinho Aquele língua de gato De base Que a gente quase não usa hoje em dia Então Pra poder fazer essa aplicação Com a pele limpa Você vai aplicar essa misturinha Essa máscara Em todo o rosto Em todas as áreas que você achar necessidade Eu achei necessidade em todo o rosto Desde testa Nariz, bochecha E muito cuidado Pra você não fazer aquela lambança Mas se fizer é natural Espera de 15 a 20 minutos Vai secar no seu rosto Vai ficar bem branco E vai ter Vai dar um aspecto levemente repuxado É assim mesmo Depois desse tempo A gente vai remover Lave o rosto Pode ser só com água Ou com sabonete facial Resultado é surpreendente A pele fica fresca Leve Viçosa Bem hidratada E parece que dá até uma leve clareada E a outra receitinha É utilizando ovo Clara de ovo Juntamente com a maisena Não precisa usar os dois juntos Já é comprovado Que só a clara do ovo Dá um resultado Lifting na pele Lifting é muito queridinho Entre as mulheres É bem procurado Nas clínicas de estética E na área de cosmética É um resultado Que assim Deixa a pele mais firme Mais viçosa Mais hidratada É tudo de bom Gente Sem contar que a clara de ovo Se eu não me engano Possui vitamina A Vitamina E Efeito antioxidante Pode ajudar de certa forma A minimizar as linhas finas Ah e além desses benefícios Que eu falei com vocês Pra pele Ele também ajuda A minimizar os poros abertos Ele ajuda a fechar os poros Pra deixar a pele mais opaca E fixar a maquiagem Por mais tempo Então essa dica é bem bacana Se você vai fazer uma maquiagem Se você vai pra festa Vai fazer pra algum evento Ficar uma dessas máscaras Antes de fazer a maquiagem Porque vai ajudar bastante Até no efeito No resultado final Da sua maquiagem E na máscara com clara de ovo Você pode usar só a clara Ou misturar a maisena Como eu quis aproveitar Essa maisena Que eu já tinha aqui no pote Eu tirei aquela parte mais líquida E juntei a clara de ovo Misturei Pronto É só isso Você aplica em todo o rosto Assim como a gente fez Anteriormente com a maisena Você aguarda de 15 a 20 minutos Deixa secar E vai sair como se fosse uma película Tá finalizado Mas eu resolvi fazer Como algumas youtubers Estrangeiros têm feito Que é colar Papel lenço facial Na pele Ou pode ser papel higiênico Também Que dá essa sensação De máscara De fato Vai secar Junto com essa máscara Com essa misturinha E depois desse tempo Que a gente aguarda Ela fica bem seca Parece um gesso Sabe essas máscaras De gesso hoje em dia Então Depois desse tempo A gente vai remover Você vai sentir Que o papel tá bem durinho E vou falar um negócio Pra vocês meninas O negócio é potente Se não tiver cuidado Não de tirar Até machuca a pele Eu acho que isso aqui Remove até cravo Mas enfim Depois é só lavar Normalmente o rosto E tá aí finalizado A máscara me surpreendeu E com certeza Eu vou levar pra vida A pele fica outra Fica muito renovada Vale a pena testar Eu aguardei alguns minutos Deixei a pele respirar um pouco E depois eu fui preparar A maquiagem de hoje Gente O resultado Da pele Estava perfeito Acho que até A maquiagem Acentou melhor O resultado de ambas É mais do que satisfatório Vocês não precisam usar As duas de uma vez Como eu mostrei no vídeo Eu fiz a aplicação O teste Pra compartilhar com vocês O passo a passo E o resultado Eu particularmente gostei Das duas receitinhas Mas eu acho que A que eu levaria Com certeza Pro meu dia a dia Seria a clara de ovo Com a maisena Não que a da maisena Não tenha dado resultado Eu gostei bastante Mas a da clara de ovo Não sei Não sei se foi psicológico Foi por causa do papel Removendo Ela deu até uma certa clareada Fato esse Que também a maisena Promete clarear a pele Com o seu uso contínuo Mas até então Não posso dizer nada Eu vou afirmar pra vocês Escolha um dia na semana Coloque uma dessas receitas Em prática E teste E depois venha aqui Me contar O que vocês acharam Se deu resultado Eu só tenho coisas boas A falar Inclusive essa maquiagem De hoje aqui Eu fiz após testar Essas receitinhas E nem apliquei Prime O efeito de fato É de uma pele Muito viciosa Sem poros Aparentes Então foi isso meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das receitinhas Se você já testou Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente Sua experiência O que você achou Qual foi o resultado Na sua pele Eu tô muito curiosa Pra saber o que vocês acharam Se você gostou desse vídeo Já sabe né Clica aqui no gostei Se inscreva aqui no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos E a gente se encontra No próximo Fiquem ligados Fiquem ligados Que no próximo vídeo Vai ter tutorial Dessa maquiagem Que inclusive Tá com outro batom Eu mudei um pouquinho Só pra ver o resultado Mas eu espero que vocês gostem E esse batom de hoje Que eu sempre esqueço de falar Eu tô usando o mate 56 da Ruby Rose Esse marronzinho Que lindo E combinou também Com essa maquiagem Que eu dei uma dramatizada Na outra Vocês vão conferir Que a boca tá bem escura Amanhã ou depois de amanhã Esse vídeo estará lá Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau